Rolaram as perguntas a respeito de tapping de oito dedos e tapping de arpejo com tapping. Então tem alguns desses tipos que eu faço. Arpejo com tapping, o mais simples da gente começar a fazer é aquele que o Michael Romeo do Symphony X faz muito. Como é que ele funciona? A tônica na quinta corda. Ele fez isso, a primeira vez que eu ouvi foi na Of Sins and Shadows do Symphony X. Então você tem que dar esse tap aqui na mão esquerda, na mão esquerda da primeira batida. Se o tônica, teço e quinta, sétimo menor, tônica, teço menor, quinta, sétimo, às vezes eu faço com o dedo quatro e quinta, do jeito que eu faço, você pode fazer com ou sem isso né? Ou você pode fazer o seguinte, você pode fazer o seguinte, você pode fazer aqui ó, ou também você pode fazer colocando algumas notas a mais, por exemplo. São opções que você tem, né? Eu já vi o Chris Broderick fazendo uma coisa mais ou menos assim. É um grupo de quatro notas assim. Então isso é uma maneira de fazer esse tipo de arpeggio. Então você não precisa fazer exatamente com arpeggio menor, você pode fazer com arpeggio maior. Ou fazer arpeggio maior com sétimo menor. Então são várias opções. É sempre importante você saber a teoria pra você poder mudar as notas de acordo com a sua necessidade, dependendo da harmonia que estiver rolando. né? É.